Foi publicada hoje a lista das instituições de ensino superior que aderiram ao programa de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, o Revalida. São 37 universidades de todo o país que poderão aplicar a prova. O Nordeste é a região com o maior número de instituições credenciadas. O Revalida é uma ação articulada entre os Ministérios da Saúde e da Educação. A prova foi criada para padronizar e simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de médicos formados no exterior. O exame é uma exigência para que o diploma seja válido no Brasil e para que o médico possa solicitar autorização do Conselho Regional de Medicina para trabalhar no país. A lista de novas instituições de ensino que vão participar do processo do Revalida em 2013 foi publicada nesta segunda-feira. São 37 instituições. 12 estão na região Nordeste, 8 no Sudeste, 8 no Sul do país. No Norte, são 5 e no Centro-Oeste, 4. A Universidade de Brasília, a UNB, é uma das 37 instituições que aderiram ao programa Revalida. O exame foi criado em 2010 como um projeto piloto e desde 2011 é oficial e obrigatório. A prova é aplicada em duas etapas. Na primeira, uma avaliação escrita, com questões múltipla escolha e uma prova do tipo discursiva. Na segunda etapa, são avaliadas as habilidades clínicas. O exame Revalida é exigido a todos os médicos que queiram atuar no Brasil em áreas em que não há carência de profissionais. Segundo o Ministério da Saúde, até o final desta semana, 2 mil cubanos terão desembarcado em quatro capitais brasileiras para atuar no programa Mais Médicos. Durante três semanas, os médicos passarão pelo modo de avaliação com aulas sobre saúde pública e português. Logo depois, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar. Logo depois, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar.